Charles Robert Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo inglês, mais conhecido por suas contribuições à biologia evolutiva, onde sua teoria defende que todas as espécies de vida descendem de ancestrais comuns. Darwin participou de uma expedição para mapear o litoral da América do Sul, onde observou e coletou diversas espécies de animais e plantas. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui, em nosso canal no YouTube, ou em sua plataforma preferida de áudio. Charles Darwin nasceu em Chelsberry, Inglaterra, em 12 de fevereiro de 1809. Ele foi o quinto de seis filhos do médico Robert Darwin e Susana Darwin. Aos oito anos de idade, Darwin já tinha gosto por história natural e colecionismo. Em julho de 1817, sua mãe faleceu. A partir de setembro de 1818, ele se juntou a seu irmão mais velho, para estudar na escola anglicana. Darwin passou o verão de 1825 como médico aprendiz, ajudando seu pai a tratar das pessoas. Antes de ir para a faculdade de medicina de Edimburgo, que na época era a melhor escola de medicina do Reino Unido. Darwin achava as palestras maçantes e a cirurgia angustiante, então ele negligenciou seus estudos. Ele aprendeu taxidermia com John Edmonstone, um escravo negro liberto, que acompanhou Charles Waterton, na floresta tropical sul-americana. No segundo ano na universidade, ele se juntou à Sociedade Pliniana, um grupo estudantil de história natural, que realizavam debates animados onde os estudantes desafiavam os conceitos religiosos. Ele auxiliou as investigações de Robert Edmon Grant sobre a anatomia e o ciclo de vida dos invertebrados marinhos. Em 27 de março de 1827, ele apresentou sua própria descoberta, de que os esporos negros encontrados em conchas eram os ovos de uma sanguessuga. A negligência de Darwin com os estudos médicos irritou seu pai, que o enviou ao Christie's College, em Cambridge, para obter um diploma de bacharel em artes. O que seria o primeiro passo para se tornar um parocoanglicano? Como Darwin não estava qualificado, primeiramente ele ingressou no curso de graduação ordinária, em janeiro de 1828. Durante os primeiros meses de Darwin no Christie's College, seu primo em segundo grau William Darwin Fox o impressionou com uma coleção de borboletas, influenciando Darwin a criar sua coleção de besouros. Através de Fox, Darwin tornou-se amigo íntimo e seguidor do professor de botânica John Stevens-Ensworth. Ele conheceu outros líderes naturalistas que viam o trabalho científico como teologia natural religiosa. Quando seus exames se aproximaram, Darwin se aplicou em seus estudos. Em seu exame final, em janeiro de 1831, Darwin foi bem, ficando em décimo lugar entre 178 candidatos. Darwin teve que ficar em Cambridge até junho de 1831. Ele estudou a teologia natural de Paley, publicado pela primeira vez em 1802, que defendia a intervenção divina na natureza. Ele leu o livro de John Herschel, que descrevia o objetivo mais elevado da filosofia natural como a compreensão de leis. E também leu a narrativa pessoal de viagens científicas de Alexander von Humboldt, em 1799. Inspirado, Darwin planejou visitar Tenerife após a formatura para estudar história natural. Em preparação, ele ingressou no curso de geologia de Adam Sedic. Em 4 de agosto, viajou com ele para passar 15 dias mapeando estratos, no país de Gales. Depois de deixar Sedic no país de Gales, Darwin passou alguns dias com amigos estudantes em Barmout. Ele voltou para casa em 29 de agosto e recebeu uma carta de Ensloff, oferecendo um cargo como naturalista no navio HMS Beagle. O navio partiria em uma expedição para traçar o litoral da América do Sul. O pai de Charles Darwin, Robert Darwin, foi contrário à participação, considerando uma perda de tempo, mas depois acabou autorizando a viagem. Após atrasos, a viagem começou em 27 de dezembro de 1831. O navio seria capitaneado por Robert Fitzroy e a viagem duraria cerca de 5 anos. Em sua primeira parada, na ilha de Santiago em Cabo Verde, Darwin descobriu que uma faixa branca de rocha vulcânica continha algumas conchas. Lá o capitão Fitzroy deu a ele o primeiro volume do livro, Princípios de Geologia de Charles Liel, que estabeleceu conceitos uniformitários de geologia. Darwin viu as coisas do jeito de Liel, teorizando e pensando em escrever um livro sobre geologia. Quando chegaram ao Brasil, Darwin ficou encantado com a floresta tropical. A pesquisa continuou ao sul da Patagônia. Eles pararam em Bahia Blanca e, em Punta Alta, Darwin fez um grande achado de fósseis de mamíferos juntamente com conchas modernas, indicando extinção recente, sem sinais de mudança climática ou catástrofe. Ele encontrou outros fósseis. Os achados foram enviados para a Inglaterra, onde os cientistas demonstraram um grande interesse. Em passeios com os habitantes locais, para explorar a geologia e coletar mais fósseis, Darwin ganhou insights sociais, políticos e antropológicos. Aprendeu que dois tipos de emas tinham territórios separados, mas sobrepostos. No Chile, em 1835, Darwin experimentou um terremoto. Viu sinais de que a terra havia acabado de ser levantada. Viu mexilhões encalhados acima da maré alta. No alto dos Andes, ele viu conchas do mar e vários fósseis de árvores. Ele teorizou que, à medida que a terra subia, as ilhas oceânicas afundavam e os recifes de coral cresciam para formar atóis. Depois de uma semana, chegaram às Ilhas Galápagos, em 15 de setembro de 1835. Na ilha de São Cristóbal, Darwin encontrou lava vulcânica e crateras que o faziam lembrar das casas de fundições. Nas Ilhas Galápagos, Darwin procurou evidências que ligassem a vida selvagem a um antigo centro de criação. Mais tarde, eles partiram para outros destinos. Em 9 de novembro avistaram as Ilhas da Sociedade, que, à primeira vista, pareceram desinteressantes para Darwin. No Taiti, ele logo se interessou pela vegetação luxuriante e pelos nativos que mostraram uma visão amigável do cristianismo. Em 19 de dezembro, eles chegaram na Nova Zelândia. Darwin viu os tatuados mauri como selvagens. Em 12 de janeiro de 1836, chegaram na Austrália, o que o lembrou muito da Patagônia, mas o continente se mostrava melhor. Darwin preferiu a movimentada cidade de Sydney. O Beagle chegou ao Cabo da Boa Esperança em 31 de maio. Darwin recebeu correspondência da sua irmã, dizendo que 10 de suas cartas haviam sido editadas e impressas por Ênzler, estabelecendo assim sua reputação de pesquisador no Reino Unido. Eles pararam em Santa Helena por alguns dias. O Beagle então velejou para a Ilha de Ascensão, onde Darwin viu os cones vulcânicos no oceano. Eles arparam em 23 de julho. O Capitão Fitzroy queria se assegurar da exatidão das medidas longitudinais. Então, viajaram pelo Atlântico até o Brasil. Darwin aproveitou a oportunidade para revisitar a floresta por 5 dias. Em Pernambuco, onde o Beagle passou 12 dias, Darwin se revoltou com a escravidão. Com a falta de hospitalidade. E se impressionou com a barreira de recifes de corais. O Beagle partiu de Pernambuco em 19 de agosto, numa viagem conturbada, incluindo uma parada para reabastecimento de suprimentos nos Açores. Estiveram na Ilha Terceira entre 20 e 24 de setembro de 1836. O Beagle chegou a Falmouth, na Inglaterra, em 2 de outubro de 1836. Depois de quase 5 anos no mar, numa das maiores viagens de exploração já empreendidas. Darwin agora tinha o material base para trabalhar sobre a teoria da seleção natural, o que seria seu hobby principal. Suas pesquisas incluíam investigações sobre a seleção artificial de plantas e animais e a busca por evidências de que os animais não são fixos. Durante 15 anos, ele se ocupou principalmente com seus escritos sobre geologia e em publicar suas pesquisas. Darwin morreu em 19 de abril de 1882 em Downhouse. Ele foi sepultado na abadia de Westminster, perto de John Herschel e Isaac Newton. O funeral aconteceu em 26 de abril, uma quarta-feira, e foi visitado por milhares de pessoas, incluindo a família, amigos, cientistas, filósofos e dignitários. No período de sua morte, Darwin já tinha convencido a maioria dos cientistas de que a evolução por origem comum estava correta. Em junho de 1909, Darwin foi honrado por mais de 400 oficiais e cientistas do mundo todo, que se encontraram em Cambridge, para comemorar o centenário de seu nascimento e o 50º aniversário da publicação de A Origem das Espécies. Obrigado por ouvir grandes expedições! Você pode encontrar mais episódios aqui em nosso canal, no YouTube ou em sua plataforma preferida de áudio.